Marxistas e motoristas de aplicativos têm sido os principais alvos de uma gangue que vem roubando celulares no centro de Belo Horizonte. Atenção PM, vou botar homens à paisana. Atenção Polícia Civil, vou fazer uma força-tarefa. É só abrir o vidro, o cadquim e... A ação foi rápida. Assim que o trânsito parou, o criminoso aproveitou que o carro branco estava com a janela aberta, furtou o celular que estava no painel e fugiu. Observe que o homem colocou parte do tronco dentro do veículo para alcançar o aparelho. Minutos depois, mais um motorista foi vítima de outro ladrão que agiu no mesmo local. Neste vídeo, o criminoso correu e o motorista gritou por socorro. Quem fez os vídeos prefere não mostrar o rosto. A testemunha diz que os furtos viraram uma rotina. Para a população é muito ruim. A gente vê a polícia atuando, mas todo dia acontece esse tipo de quadrinha. Eu vejo como eles ficam encostados no canto da parede, misturando com o cidadão de bem. Então, eles se preparam quando o sinal fecha para poder atacar. Então, eu deixei ele posicionado ali, ligado à câmara para poder fazer esse flagrante. Os flagrantes aconteceram aqui na Avenida Fonsupena, esquina com Rua dos Caetés, no centro de Belo Horizonte. A movimentação aqui é intensa durante todo o dia. Às vezes, mesmo com o sinal aberto, o trânsito fica congestionado, o que facilita a ação dos criminosos. A ousadia deles é tanta que nem a câmera do olho vivo, que fica ao lado do semáforo, é capaz de inibir os crimes. Aquele não é um único ponto, não? Não, aquele não é um único ponto. Eu tenho amigos que já foram roubados embaixo da mediação da rodoviária, São Rússio São Paulo, com Gaicurus. De acordo com a PM, não bastam apenas as imagens das câmeras do olho vivo para que as ações sejam evitadas. Nós precisamos que haja a vítima naquele local, ou que alguém que se disponibilize, pelo menos a indicar à polícia, rotas de fuga, características dos autores, para que nós consigamos desenvolver diligências para capturar, para prender aquele criminoso. Então, aquela pessoa que deixa de comunicar o fato, além da impossibilidade de ter o bem ressarcido, por conta das diligências que nós fazemos e comunicamos à polícia civil para que faça, ela acaba tornando impossível que nós desenvolvamos essas estratégias. Enquanto estávamos fazendo a nossa reportagem, registramos o Sandro no trânsito com as janelas abertas. E sabe quem alertou o motorista de aplicativo sobre a nova modalidade criminosa? Acabei de ser divertido aqui pelo passageiro e ele me mostrou o vídeo. E ficar mais atento a isso. As imagens dos flagrantes viralizaram nas redes sociais. A polícia tenta identificar os autores dos furtos. Em relação a essas imagens, esses vídeos que você me passou, eles já foram encaminhados para a nossa sessão de inteligência. Então, eles vão ampliar essas informações, identificação de placas de veículo, número de chacins no vidro, para ver se nós conseguimos identificar o local onde o veículo está registrado e o possível autor desses crimes. O que a gente recomenda é que possíveis vítimas, especialmente motoristas que trabalham com transporte por aplicativos, que elas mantenham os vidros dos carros fechados, que adotem medidas de autoproteção. Os crimes de furto, assim como todos os crimes contra o patrimônio, eles se relacionam ao comportamento da vítima. Então, uma vítima desatenta, ela acaba contribuindo para a ocorrência desse delito. Obrigado. Obrigado. Obrigado.